Urila Azevedo, terror de São Paulo não tem rique É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada, desce caixota safada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada, desce caixota safada É cura a noite e tudo e ela fica apaixonada É Vapu 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 É cura a noite toda e ela fica apaixonada É cura a noite toda e ela fica apaixonada É cura a noite toda e ela fica apaixonada É cura a noite toda e ela fica apaixonada